E com saudade dessa mão Maria, Deus Pai nosso Criador, Deus Espírito cheio de luz, mandai pra nós nas alturas as bênçãos do bom Jesus. Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez estamos no Oeste para documentar a manifestação religiosa que acontece todos os anos nessa região. São milhares de romeiros que visitam as grutas e acompanham os festejos religiosos de uma tradição de mais de 300 anos que se tornou patrimônio imaterial desse planeta chamado Bahia. E também vamos dar uma espiadinha no Rio São Francisco que passa por aqui e é considerado o Rio da Integração Nacional. Tudo isso em um vídeo rápido aqui na comunidade VDS. É nesse espaço que eu falo de tradições religiosas, de belezas naturais como o Velho Chico, falo de construções e arquitetura, mobilidade urbana e um rebanho de coisas que se passa nessa comunidade. Que se eu fosse você eu já me inscrevia e ativava o sininho para não perder nenhum episódio dessas nossas andanças. E antes de ir ao tema de hoje deixa eu falar uma coisa importante para você que acompanha meu trabalho. É que para produzir o conteúdo desse canal eu não conto com apoio financeiro de nenhuma empresa ou órgão público. Por um lado eu tenho a liberdade de falar o que eu quiser sem nenhuma censura. Mas só eu sei a dor e a delícia que não tem um suporte financeiro para fazer essa atividade. E não é um pedido à toa. É um apelo de um profissional que quer trabalhar sério, documentando os acontecimentos de um estado grande no qual eu amo de verdade. Se você gosta do meu trabalho e entende a importância desse canal e queira me incentivar a continuar nessa labuta, seja membro da comunidade VDS e ajude esse espaço a continuar documentando a nossa Bahia. E vai ter um rebanho de coisas para quem se tornar membro. Com vídeos exclusivos para membros, com bastidores das gravações, como eu faço para produzir os meus vídeos, os membros podem me acompanhar nas captações das imagens durante as gravações. E muito mais. Tire a mão do bolso, jovem. Faça sua presença. Dê uma forcinha na nossa comunidade. Só não deixe a minha voz se calar que nesse planeta chamado Bahia eu tenho muitas coisas a serem documentadas. Estou na cidade de Bom Jesus da Lapa, que fica na região oeste da Bahia, distante 778 quilômetros de Salvador. Em uma viagem que chega a durar 11 horas. Essa cidade que, segundo dados do IBGE, tem uma população de 70.151 habitantes. E é aqui que, há mais de 300 anos, acontece uma romaria religiosa. Essa é uma das maiores manifestações religiosas e culturais do nosso país. A romaria acontece entre os dias 28 de julho a 6 de agosto. E é considerado patrimônio imaterial da Bahia. Nesse período, a cidade é a capital da fé em nosso país. Nas minhas pesquisas, não encontrei o número exato de pessoas que visitam a cidade nesse período. Alguns sites falam em 400 mil visitantes. Outros chegam a falar em 1 milhão de pessoas que chegam ao Santuário do Bom Jesus da Lapa, em suas grutas, onde estão instalados os templos religiosos. O que se sabe é que essa peregrinação tem origem na descoberta da gruta, transformada em santuário por Francisco Mendonça Mar. Isso tem a ver com as descobertas das minas de ouro na região do Rio São Francisco, durante o ciclo do ouro no século XVII. A movimentação em torno do Morro da Lapa cresceu, onde alguns visitantes, mineradores e mascates paravam na gruta para descansar e fazer suas orações para agradecer e pedir proteção. Francisco Mendonça Mar, mais conhecido como Padre Francisco da Soledade, foi um pintor, artista plástico, orives, lapidário, sacerdote católico português. Ele é considerado o fundador do Santuário do Bom Jesus da Lapa. Nasceu em Lisboa no ano de 1657 e dois anos depois, sua família mudou para Salvador, onde instalou uma oficina de ouro e versaria. Rapidamente atingiu o prestígio pelos trabalhos com ouro, pedras preciosas e também como pintor. A ponto de ser convidado pelo governador do Brasil, Matias da Cunha, a decorar as paredes do recém-construído Palácio do Governador-Geral do Brasil em Salvador. Ele botou pocando no trabalho com seus próprios recursos, mas na hora de cobrar o serviço, ao invés de pagamento, foi açoitado e jogado na prisão. Só conseguiu a liberdade após redigir e enviar uma carta ao então rei de Portugal, Dom João V. Depois desse perrengue que passou, pegou-a e decidiu seguir seu rumo pelo sertão, carregando consigo a imagem do Senhor Bom Jesus e outra da Nossa Senhora da Soledade, até chegar a essas bandas onde havia uma aldeia de índios tupuias, as margens do rio São Francisco. E aqui descobriu várias grutas e iniciou uma vida voltada à religião e peregrinação. E com isso foi ganhando seguidores e também a evangelização dos índios, além de acolhimento de doentes e desabrigados. Seus feitos foram ganhando repercussão e, por volta de 1702, Francisco foi chamado para Salvador pelo arcebispo da Bahia, Dom Sebastião Monteiro do Vide, para que fosse iniciada sua preparação como padre. Em 1722, quando já estava com 70 anos, morreu e seu corpo foi sepultado no interior da gruta. Bom Jesus, me protege! Em 1903, durante o incêndio na gruta, destruiu a imagem original do Senhor Bom Jesus, trazida por Francisco e a imagem precisou ser substituída. Mas falando de Bom Jesus da Lapa, essa cidade que fica às margens do rio São Francisco, que é considerado o rio da integração nacional. Sua nascente fica na cidade de Medeiros, na região da Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais. O velho Chico passa por cinco estados e 521 municípios, até desaguar entre os estados de Alagoas e Sergipe. São 2.814 quilômetros até chegar à sua foz. Sua bacia hidrográfica tem uma área de aproximadamente 641 mil quilômetros quadrados. E no seu leito, o rio recebe seis usinas hidrelétricas. Suas águas já houve transposição para matar a sede do povo nordestino. E é por essa grandeza que esse rio é bem cultuado. E para você que assistiu o vídeo até aqui e não só pecou o like, agora é a hora. Dessa forma você me ajuda a divulgar o meu trabalho, capricha no like e com força que eu gosto é muito. Pensa com mais carinho na possibilidade de se tornar membro do VDS, para ajudar essa comunidade a crescer e divulgar nossas tradições e mudanças arquitetônicas, que esse nosso planeta chamado Bahia vem sofrendo. Se optar também, pode fazer sua presença com Pix, Paypal ou um valeu demais aqui no YouTube. E esse e-mail aí é a chave. E para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Joa Souza, eu sou fotógrafo e viajo esse planeta produzindo imagens. E é através dessas imagens que eu costumo contar alguns causos. Se você conhece esse evento da Romaria ou já esteve na cidade, deixa nos comentários o que achou. Fala também uma sugestão de outros temas para serem abordados aqui nos próximos vídeos. Mas está feito o registro de documentação de passagem por essa região. Mas agora eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também o evento de inauguração da Estação Campinas no Tramo 3 do metrô de Salvador. E conheça mais uma escola de tempo integral inaugurada na cidade de Lauro de Freitas nesses vídeos sugeridos aí embaixo.